Vou conversar ao vivo com o Moisés Tuker para trazer como é que está o Hospital Oasis. Essa semana teve imagens que chegaram para a gente aqui de pessoal aguardando, lá deitado na frente do hospital. O prefeito andou se manifestando aí, né, Tuker? Conta mais. Olha, Rodrigo, a situação está bastante desafiadora para todas as secretarias municipais de saúde do nosso estado. Ontem mesmo a gente falou aqui ao vivo, no Balanço Geral, sobre o Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, que suspendeu visitas aos pacientes que estão internados. E o Hospital Oasis e Maternidade ali de Timbó também está numa situação ali bastante complicada em relação à procura de pacientes com síndromes respiratórias e também para testes de Covid-19. Por exemplo, a gente recebeu imagens, sim, de muita fila e o hospital se manifestou por meio de uma nota, né, que os atendimentos praticamente triplicaram nos últimos dias dessa semana. somente nos últimos dias já tinha realizado aí cerca de 700 atendimentos, sendo que 361 deles foram registrados no dia 10 de janeiro, 285 no dia 11 e assim por diante, né, Rodrigo? Esse aumento aí de números de atendimento está sendo muito realizado aí em todas as unidades hospitalares aqui da nossa região. É importante observar que não se trata apenas de atendimento clínico, de acordo com essa nota do Hospital Oasis. Também, conforme conduta médica, existem solicitação de testes de Covid-19, exames, atestados e medicação ainda quando necessário. Então, por isso, forma-se um tumulto, né, na frente da unidade hospitalar. O prefeito Jorge Krieger, do município de Timbó, se manifestou a respeito do assunto e a gente confere um trecho dessa entrevista agora no Balanço Geral. Estaremos abrindo a unidade de saúde do bairro das Nações, a unidade lá instalada, com profissionais também para fazer a testagem do atendimento de casos gripais e Covid-19 no município de Timbó. Ela irá funcionar na quinta-feira, na sexta e também no sábado para prestar esse esclarecimento e esse apoio à nossa comunidade. O que nós solicitamos? As pessoas que realmente tenham e apresentem sintomas, que procurem o atendimento. Pessoas que não apresentem sintomas, que evitem estar indo ao nosso pronto-socorro, que evitem estar procurando atendimento também na nossa policlínica, que esteve funcionando durante todo o período também de final do ano. E, acima de tudo, que as pessoas também respeitem essa estrutura, respeitem os profissionais que durante todo esse período, desde que iniciou o processo da Covid, estão deixando seus familiares de lado, estão colocando as suas vidas em risco para salvaguardar, para cuidar da saúde dos nossos munícipes. Muito importante a declaração do prefeito Jorge Krieger, lá de Timbóteo, até porque a gente sabe que o Hospital Oase não é administrado pela Prefeitura, e sim por uma empresa terceirizada. Mas a Prefeitura fazendo a sua parte ali no município, colocando profissionais para atender essa alta demanda que está acontecendo ali na região. Né, Rodrigo?